Música 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 A conta que isso é feio De onde a caressão De onde a caressão De onde a caressão A conta que isso é feio De todos os lados do passado É o meu sujeito A conta que isso é feio De onde a caressão De onde a caressão A conta que isso é feio É uma certa coisa A conta que isso é feio A conta que isso é feio Para não se göra isso Oh, 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 oh Você não tem nada lá Porque a gente tem que colors Você não tem que irá uma hypocrisí Conta o mundo que a esforza A noite de ano 2000 Oh, 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 oh Uma missão feia Todos os lados passam É o meu assunto Amém. 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 Luz e já, o Armão da cidade Cadê, e a pepão lhe sur o dobo Cadê, onde é o que você pode? Seio, onde é o que você vai? Seio, onde é o que você pode? Seio, que peste prai? O que você pode? Seio, onde é o que você vai? Seio, onde é o que você pode? Senhor, já me fale Eu se dá, tudo a junta Já me fale, tudo a mulher Eu se dá, tudo a junta Já me fale, tudo a delícia Tudo o que eu passei 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 Vamos ver aqui Vale, 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 senhor, vale Eu só gostei, 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 gostei Eu só gostei Você gostei Eu só gostei Eu sei o palé Eu sei o palé Palé, palé, palé Eu sei o palé Eu sei o palé Palé, 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 palé Palé, 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 palé Eu sei o palé É... Lobby With You Lobby With You Alô machucó Lobby With You Eu falo em ver Crião da Segura 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 Crião da Segura